A Vida Depois que a noite terminar Vou deixar A Vida me levar Pra onde ela quiser Seguir a direção De uma estrela qualquer Não quero hora pra voltar, não Conheço bem a solidão Me solta E deixa a sorte me buscar Eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Mas vou ficar aqui Até que o dia amanheça Vou me esquecer de mim E você se puder não me esqueça Vou deixar O coração bater Na madrugada sem fim Deixar o sol te ver Ajoelhada por mim, sim Não tenho hora pra voltar, não Eu agradeço Eu agradeço Tanto a sua escolta Mas deixa a noite terminar Eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Sozinho não enxergo nada Não, não Não quero hora pra voltar, não Conheço bem Conheço bem a solidão Me solta Me solta E deixa a sorte Me buscar Não, não Não, não Não tenho hora Pra voltar, não Eu agradeço Tanto a sua escolta Mas deixa a noite terminar E não E deixa Um Homem Tanto a sua escolta E além E Compeão Tanto a sua escolta Tanto a sua escolta Tanto a sua escolta Pai Para o Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.